Vamos abrir? Rasga aí pra você ver o que tem, que você ganhou. Que isso? Que isso, Maia? Olha o que você ganhou da rifa, filha. Deixa eu brincar com ela. O que é isso? Deixa eu brincar com ela. Deixa eu ver a bebê lave. O que é a foto dela? Tô tirando foto dela, filha. Da criança eu tava mexendo. É? Olha como ela fez cocô. Ela fez cocô quando ela toma água. Toma água? Que lindo. Ela toma água até aqui. Essa daí é a bebê lave que tu ganhou? Fala simpatia. Obrigado, tia Nath. Obrigada, tia Nath. Obrigada, tia Nath.